Hoje são 18 de janeiro, 18 de janeiro de 2022, esse é o Mar da Ericeira O Mar da Ericeira Estou aqui em Portugal há 10 anos, vindo do Espírito Santo para o Brasil Um dia muito bonito aqui em Portugal, apesar de ser inverno está um dia muito bom, muito bom mesmo